A CIDADE NO BRASIL Já tá aqui a parceira Artenas? Aqui, tá aqui também. E pra entrar... E pra entrar... Faz um marketing, um marketing, peixão. E costa pra cá... Eles. O vulgo rei do Detroit. Mas antes disso, esse cara já trilhou muitos anos no calçadão. Que se for do puto, o Brenos é melhor do que você. Para com o Brenos aí, Caldeirão. Para com o Brenos aí, pô. E junto com o Brenos, outro rei monstrão diretamente do Rio de Janeiro. Que foda muita macruda. Não sei se ele é chapado, se ele é louco, o que ele é. Mas ele é monstro. Botafoguense. O primeiro botafoguense que o Guarulhense pensou na vida. O rei do entretenimento. E costa pra cá, chule. Liga o flash aí, Caldeirão. Numa humildade. Quem não tiver o flash, pode acender o isqueiro. Cadê o chulo, né? O pesado sou eu. O chuleiro é muito demais. Dá um passo pra trás aí, família. E aí, família, nós precisamos de espaço. Não está cabendo aqui. É, mano. Caldeirão, mas calma lá, né? Vamos lá. Liga o flash aí. Marca a batalha dos estudantes, certo? Esse bagulho está sendo histórico. A quarta parada itinerante. Obrigado, Deus, antes de tudo. E é nóis. Vamos lá. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER, RIPER, RIPER. Foi mal, rapaziada. O Rá não combina quando o beat é bombepe. Mas eu vou te matar quando o assunto é fazer rap. É, quatro paradas das quatro, eu ganhei duas. Então cala sua boca e respeito o dono das ruas. Sem brincadeira, eu não ganho duas igual você, mas hoje eu ganho a primeira. Porque eu sou criada ruim, vou te mostrar que a minha primeira vale todas que suas. Realmente, a primeira é sentimento. A primeira é você colocar tudo pra fora, o que está dentro. Mas essa é a questão. Você só vai ganhar a primeira se passar por cima de mim, irmão. Então eu vou passar, deixa eu explicar. E calma aqui, sabe que eu vou te pôr no seu lugar. Você domina as ruas onde? Onde derramava? Nas primeiras estudantes, onde é que você estava? É, não fazia rir, mas eu me sentia farto. É, tá vendo que você não entendeu? Aí quando o Barreto pisou em Jair e o Bênus correu. Não pode. Que mentira, quando tu pisou, ele virou o rei do Detroit. Tem mais uma, tem mais uma. Aí, ó. Ela falou, passa por cima de mim. Valeu, ô idiota. Vi que vi, eu já ganhei. Ela mandou a irmã mais nova. Legal, quero que se foda por isso que eu mostro que você é até um trouxa. Ah, Vi que vi, mandou uma irmã mais nova. Hoje eu te dou um supapo que nem ela te deu na batalha passada. Eu, Barreto, eu não corri não. Eu sempre fiz a minha parada, foi minha paixão. Quando você chegou, eu corri, eu tô improvisando. Eu corri pra fora de GR, você só tava começando. É isso, Caldeirão. Primeiro round computado. Vamos lá. Vamos lá, gente. Round pra um só. Continua com o flash ligado que aqui tem pouca iluminação. Salva nós lá no vídeo, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto e da Artemis. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Brenos e Schuller. E vocês, Brenos e Schuller, um a zero. Liga o flash aí, cara. Liga o flash, liga o flash. Vem, Brenos. Futo nunca vai, tem piso, não pode. Mata esse cara do Detroit. Futo nunca vai, tem piso, não pode. Mata esse cara do Detroit. Vou, 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 vou. E uma ideia entre eles. Minha última ideia é genuína. Eu vou fazendo isso, é uma obra-prima. Sua dupla é Artemis. É Artemis. Já o Brenos e mano, é tipo Artem misturada contra fita. Você nem entende o que eu faço? Vou no espaço, cabaço, compasso. Você não entende? Porque eu sou vagabundo. Trouxe Artemis, é uma monstra do submundo. Seu cabaço, o submundo, tu não falou que veio do espaço? Olha a tua pauta, tu veio do espaço logo contra o astronauta? Idiota, o submundo é embaixo, pra terra não se revolta. Você não entende do submundo, eu sou o craque rimando na sua frente. É, você é o craque e tem um piripaquem. O Brenos já faz esse ataque. Você vai ter que entender que eu faço. O negão sou sem ser em podas. Se o diabo e o tridente, eu que sou o rei. É submundo no espaço. Não dá pra perceber que às vezes a profundeza habita em cima de você. Tá entendendo? Que eu mato a rima. Por isso eu sou o submundo no espaço. Tô sempre acima. Eu sei que habita em mim e perante todos os meus. No submundo é arte da batalha. Dá adeus. No improvisado, sou bom de rima, gastar sal em trocadilho forçado. Dô adeus. Mas se a polinha, eu dou adeus, tira uma foto, porque a vitória é minha. Ah, você não entende? Do submundo, eu vim do espaço, me rimando na sua frente. Terceiro! 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 É isso. Vamos de terceiro round nesse bagulho. Vai dar tudo certo no final. Vamos fazer um bagulho que a gente fez na última de dupla? O que que era, lembra? Foi você e o Devin? A gente faz como se fosse uma... Uma... Vamos fazer normal, então. Cinco rimas duas vezes. É isso. Certo? Último round da noite, família. Dessa vez quero pedir um coração para você subir na parte. Vai, caralho! E olha esse beat, caralho! Respeita! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bumberco! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bumberco! Eu quero o uuuu! Eu quero o uuuu! 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 Eu quero o uuuu! Eu quero o uuuu! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E se mata, encarar essa porra é o calmeão! Uuuu! 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 Rima de 3, 2, 1, Rima! Parece que é outra cidade, é outras rimas São várias fotos, autógrafos, mão pra cima Não sei, mas sei que você sente adrenalina Parece um espetáculo, mas ainda é uma batalha de rima Eu faço um espetáculo ao mesmo tempo da batalha Porque eu sou o obstáculo na qual não causa falha Você vai ter que entender, nego, nessa aguinha Mas aqui tem secundários, essa orquestra é minha! Você tá orquestrando? Então responde Quais coisas que você tá mandando Sabe por que eu faço a improvisada? Sem um instrumentalista, sua orquestra não é nada! É sim, porque o mestre de cerimônia faz isso até o fim Desde quando era DJ, desde quando só errou Mas o barretto em batalha, só que é flow, 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 flow Aí fica foda, você vai retroceder Parceiro, eu tô no meu caminho Se o peste vier aqui, não acontece nada Ninguém é bom sozinho É, ninguém é bom sozinho Eu fui bom sozinho lá no quarto Quando eu nem precisava mais dropar uns quartos E eles falam isso e eu que pensava no quarto E quem der essa guima me causasse um infarto Você não tava sozinho, você só não podia ver As pessoas queriam ver você descer e crescer Tá vendo? Como você é um peixe na rede Como você tava sozinho Devolve suas rimas pra parede Aquela que eu ataquei A mesma que me ouviu A mesma que eu comentei Que eu falei várias fitas e nenhuma dava falha Alguns peixes ficam presos em redes Outros apresentam batalha E outros não vêem que são peixes E por isso dão falhas Tá vendo, parceiro? Esse é o argumento Eu tô procurando nem... Não, só procurando o meu talento É E eu vou além Que ironia é uma batalha Eu tô procurando também Aparece Você vai perder pro Quarulhense O nível aqui não desce Hoje foi muito difícil Foi muito lindo E foi foda ao mesmo tempo Faz barulho aí pra batalha dos estudantes Que é o caldeirão, porra! Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente barulhos Pra quem gostou das rimas de Breno Olha que bagulho louco O Barreto, bicampeão Colô de Cartemes, mano Que nunca tinha chego numa final Mano, de verdade Esse bagulho é muito lindo, mano É o Marmissi que tá começando Com um mano que tá conquistando Varacita, mano O Barreto deu oportunidade Pra parceiro Ela me deu uma oportunidade Aê, rapaziada Aê, só vou dar um salve Ela me deu a oportunidade De rimar ao lado dela Eu não dei a oportunidade nenhuma Tá ligado, parça? O Peixe deu a oportunidade De nós estar aqui Mas vocês também nos deram A oportunidade de rimar pra vocês Tá ligado? Então barulho pra Artemis Que me deu a oportunidade De rimar ao lado dela É isso, parça O Barreto tá correto Eu usei a palavra errada, certo? E Martinha Barreto, te amo E barulho pro Schuller E pro Breno Que esses moleque amam Os grandes campeões Da Batalha dos Estudantes Quarta parada, certo? Vamos chegar de freestyle Vamos, vamos Caralho 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 Obrigado.